Vamos ver, né? Ele falou que vai ver se ele tem lá também um novo, um controlezinho novo Porque às vezes a gente fica até... Sobre essa questão aí da casa, da construção e tal É o modo, né? Que daria pra eu fazer aí, né? Porque o objetivo mesmo, digamos assim, que eu já... A ideia é morar num lugar desse, tá certo? Isso aí graças a Deus já dá, já tô aqui Agora essa outra parte seria eu pensar no futuro, né? Seria achar uma forma de evitar que eu tenha que voltar a morar numa cidade, algum lugar assim, né? No futuro, por não ter dinheiro pra pagar o aluguel, pra eu dizer assim, né? Tem várias formas pra isso, né? Pode investir, que hoje em dia eu tô com um planejamento bom aí Talvez 2024 eu consiga quitar aí pelo menos metade das minhas dívidas, né? Se eu não ficar desempregado de novo, se não der nada errado, quem sabe a gente chega lá Mas agora essa história de pegar o terreno, pagar ele pra empreiteira lá, pra incorporadora Aqui não dá mais que esse condomínio aqui, até tem alguns, mas são muito caros, né mano? Só pra vocês terem uma ideia do que a gente tá falando aqui Tem lote aqui, os que sobraram é a casa de 500 mil reais o lote, porra 500 mil é muito, pra eu dar uma entrada eu tenho que dar 100 mil, eu não tenho 100 mil pra dar de entrada É... e aí depois as parcelas também fica tipo 5, 10 mil, também não tenho isso pra pagar, tá ligado? Então é muito dinheiro, só no terreno, fora a construção, né? Porque perto tem um outro condomínio que o terreno sai a partir de um milhão Tem outro ali que a partir de um milhão e meio, ô terreno! É muito caro, porra! A casa pronta aqui tem casa de um milhão e meio, né? Mais ou menos A partir de um milhão e meio, a casinha terra assim, tipo essa que eu moro aqui Tá nessa faixa de preço Então também é inviável, né? Uma casa dessa eu tenho que dar 300 pau de entrada e pagar uma parcela mais alta do que eu pago de aluguel hoje Então também não dá Olha, a construção, né? Se eu conseguir pegar um lotezinho assim pra pagar Que o lote não seja 500 mil reais, que ele seja, sei lá, 300 e pouco Tem, aqui no condomínio mesmo tem gente vendendo lote a 300 e poucos mil Só que o problema é que não é mais com a construtora Eu teria que conseguir um financiamento que eu também não consigo no Clube Suge Então é meio complicado, né? Vamos supor, pega um lote de 300 e poucos mil, dá uma entradinha, paga direto pra incorporadora lá Vai pagando as parcelas Já paga uns 30 conto pra fazer um projeto e tal, desenrolar pra poder construir, né? E aí vai pagando os pedreiros e os materiais aos poucos, né? Então seria isso que eu tentaria fazer, mas não sei também se eu vou conseguir não A gente sonha muito, né? A gente é muito sonhador Mas é aquilo, mano, a gente tem que olhar pra frente, né? Esses tempos mesmo que eu tava desempregado aí, naqueles dias lá Teve um vídeo que eu gravei que ficou até engraçado, o pessoal até deu risada Porque eu tava desempregado e falando, ah, mano, mas morando em São Paulo eu não teria vontade de ter um Porsche, tá ligado? Tipo, tô desempregado e tô pensando em Porsche Mas a questão que eu tava dizendo ali é o seguinte, né? Que São Paulo, ele tira a minha ambição e a minha vontade de fazer as coisas, tá ligado? Que tipo assim, se eu tiver que ficar morando em São Paulo por um trabalho presencial, híbrido, alguma coisa assim Mano, o que tem pra comprar lá eu não tenho vontade de comprar, tá ligado? Então isso tira a minha motivação de querer trabalhar mais, de querer crescer na carreira, ganhar mais dinheiro Porque eu penso, mano, pra que eu vou ganhar dinheiro? Pra quê? Pra comprar um apartamento perto do metrô? Eu não gosto de apartamento, não gosto de metrô? Tipo, não faz nem sentido, né? Agora aqui não, aqui eu já penso, pô, se eu conseguir comprar um negócio, comprar uma casa aqui e tal Aí eu posso ter um Porsche de repente aqui andando e tudo mais Tipo assim, não é coisa que eu posso ter hoje, eu não tenho condição de ter essas coisas hoje ainda Mas eu tenho a motivação, né? Agora lá em São Paulo, por exemplo, vou ter um Porsche em São Paulo, véi Pra quê? Tá ligado? Sem antena, por que? Então, e também a questão da casa, né? Pô, eu vou querer comprar lá um apartamento lá de... Lá perto de onde eu boro mesmo Tem uns apartamentinhos lá de 70 metros quadrados, sem garagem e 400 mil reais Porra, tá louco, véi Eu prefiro um terreno, tá ligado? Prefiro um terreno do que isso aí, né? Então é mais ou menos isso, né? Esse meio, né? Esse fato de poder, pelo menos pra mim, né? Pra mim que gosto dessa vida aqui De usar o carro, de não ter trânsito De morar em casa, não gosto de morar em apartamento Eu gosto, tô gostando demais dessa experiência do condomínio também É um local privado, bem cuidado e tudo mais, né? Mano, isso aqui que é a vida que eu quero, véi Aliás, é a vida que eu consigo ter Eu já tenho essa vida hoje de aluguel, né? O meu desafio agora é tentar tornar isso mais sustentável, né? Pra eu ter, vamos supor, se eu for dono da casa Muito provavelmente eu consigo ficar morando aqui até aqui Ou, enfim, num local assim, né? Até o dia que eu passar dessa forma melhor Agora, dessa forma que eu tô hoje, não Porque se eu perder meu emprego, eu não consigo pagar o aluguel da casa Aí eu tenho que voltar lá pra São Paulo Pra casa da minha mãe lá, tá ligado? Então, é mais ou menos esse o próximo passo que eu quero dar na vida, né? Tô tentando ver se eu consigo fazer isso aí Mas é muito caro, né, mano? Aquilo que eu falo, uma casa devia custar 300 mil, véi Um imóvel, né? O que a gente dá de entrada no imóvel é o que tinha que ser o preço do imóvel, né? Eu sinto assim que, vamos supor, se a casa ela custa um milhão e meio Eu vou ao financiar, eu vou pagar três milhões na casa Porra, três milhões, se eu juntar o dinheiro que eu vou ganhar daqui até os oitenta anos Que é com o tanto que eu devo viver ainda Será que chega uns três milhões? Acho que isso até chega, né? Mas é muito pouca diferença, né? Então, eu acho que não vale muito a pena, não Mesmo assim, vamos supor, se eu conseguisse manter a renda que eu tenho hoje Até o dia que eu passar das décimas melhor com oitenta anos, vamos supor Que é a expectativa de vida Valeria muito mais a pena eu pagar o aluguel aqui E viver até o final da vida de aluguel, tá certo? Ficaria mais barato, porque eu já tô com trinta e cinco anos Falta quarenta e cinco anos pros oitenta, tá ligado? Mesmo porque quando a gente fica mais velho Provavelmente eu vou ter que voltar pra São Paulo, né? Por questão de tratamento de saúde, né? Provavelmente a gente ficar velho, a gente tem que morar em cidade grande Que é onde tem hospitais e tal, né? Tratamento, essas coisas Eu não sei, mano, esse negócio é pensar no futuro é foda, né? Por isso que eu tenho muita dificuldade com essas coisas de futuro, tá ligado? Futuro é agora, mano Mas eu tento, né? Tô sempre tentando, né? Não é porque é difícil que eu vou desistir, não vou tentar, né? Mas eu acho extremamente difícil pensar no futuro Falar, pô, ah não, vou abrir mão de morar aqui agora Pra daqui a quinze anos eu ter uma casa aqui, tá ligado? Ao invés de ficar pagando aluguel, não sei o que Não dá não, mano Porque o que eu pago de aluguel aqui Eu demoraria muitos anos Só pra conseguir chegar no valor da entrada do terreno Não é nem a entrada da casa mesmo Se for a entrada da casa aí eu acho que dá mais de uma década de aluguel disso aqui Preciso até fazer as contas direitinho pra ver Mas sei lá, mano Alugar é muito bom, mano O único problema é que quando ficar velho, né? Provavelmente eu não vou ter mais renda pra conseguir pagar um aluguel desse Ainda comer e pagar um plano de saúde Pagar gasolina e PVA do carro seguro Não dá, tá ligado? Então é foda, mano Essa perspectiva, né? Que a gente tem que as gerações passadas não tinham, né? A gente saber que no futuro a gente vai estar mais pobre Isso é muito ruim, velho É claro, você pode tentar Pô, não, eu vou investir Vou fazer umas apostas aqui nos investimentos Tentar fazer isso e aquilo Mas eu acho que seria muito mais legal ter aquela ilusão De que, mano, beleza Eu vou trabalhar agora Quando eu tiver com 65 eu aposento Continuo ganhando a mesma coisa que eu ganho agora E aí eu vou conseguir manter mais ou menos o padrãozinho de vida Essa vida, mesmo que não fosse real, né? Porque mesmo as gerações passadas Elas ficaram muitos anos achando que a vida seria essa E eles aposentaram e chegaram lá e viram que não era nada daquilo, né? Você aposenta e vai ganhar cada vez menos, né? Primeiro que você já nem ganha o que você ganha na ativa, né? E aí depois que ao longo dos anos Seu salário não vai reajustando E aí você vai ficando mais pobre, tá ligado? Então é muito ruim Você conhecer isso é ruim, né? Porque aí é aquilo, mano Eu vou viver uma vida pobre agora Pra ela também ser pobre no futuro, né? Sei lá, mano Eu acho muito foda, velho Eu sei que pelo menos o hoje tá da hora, tá ligado? O hoje tá bacana Tem uns mesinhos de aluguel adiantado aí Pra dar uma tranquilidade, né? E agora dá um jeito, mano De trabalhar mais De ver Tentar ganhar mais dinheiro Fazer curso Vídeo aqui no YouTube Pra ver se levanta uma grana aí Pra comprar esse terreno E começar a construir essa casa, tá ligado? No banheiro temos essa tela aqui, ó Ela ficou muito bem presa aqui Ela tem que ficar folgada, né? Pra dar pra abrir e fechar Essas janelas aqui, ó Mas essa é a mais útil, né? Que ela tira toda a umidade aqui do banheiro Que a gente deixa aberto, né? E olha só quanto bichinho Que ela evita que... E olha só quanto bichinho